Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, ontem surgiu uma notícia bombástica aí no mundo dos games que a gente não poderia deixar de tratar aqui no canal Que me deixou assustado, abismado, confuso, atônito, aturdido, boquiaberto e tantos outros sinônimos aí para estupefado Porque a Microsoft anunciou um novo Xbox, não é um novo Xbox em si, é uma nova versão do Xbox que vai custar ali cerca de 600 dólares Ou seja, é a versão console de otário da Microsoft e é isso que a gente vai ver ter um papo no vídeo de hoje Afinal, para que diabos serve um Xbox? Eu falo isso com muito pesar, cara, porque eu gostaria realmente que o Xbox, o console em si Ele ainda tivesse alguma função além de rodar jogos pior do que um PC Bom pessoal, antes da gente começar, cara, se você está aqui por conta do lance da XP Me segue lá no Instagram, eu tenho feito algumas atualizações lá sobre o caso E hoje no dia 18 eu recebo a resposta do Banco Central O caso também está com o advogado e a gente já está vendo como eu vou fazer para poder sair dessa operação Além disso, a XP andou aprontando outras coisas aí que eu acho que vai ficar até bem engraçado para o próximo vídeo Então, segue lá no Instagram, a gente vai continuar colocando aqui Eu sei que o assunto mistura e tal, é complicado, mas Bom, já fiz isso durante tanto tempo aqui no canal, né? Não vai ser agora que eu vou parar Além disso, pessoal, temos aí o sorteio do PlayStation 5 Pro Do Poderoso Pro, o console de otário da Sony, de respeitoso e de necessário Que vai rolar no dia 10 de novembro, ou seja, faltam poucos dias aí Participe do sorteio, cara Nem que seja com um foco em real Vocês viram aí o último sorteio do PC E o cara ganhou com um real, né? Aquele que compra mais chique te ganha mil reais Para quem quiser se aventurar aí E o segundo lugar ganha 500 reais E também, aquele que for sorteado, é claro Leva o Poderoso Pro Se você se sentir um otário por ganhar um console de otário Custa 7 mil reais Você pode escolher o base, ó, Baltar Eu ganhei o console, ganhei o sorteio O PlayStation 5 Pro, 7 mil reais, mas eu não sou otário Eu quero base Que custa 3 mil e 500 reais Eu te mando base, beleza? Não vai ser otário, né, cara? Então, pessoal, não deixa de participar do sorteio, beleza? Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware E ainda confere o histórico de preços Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta Aleluia Então vamos lá, pessoal Antes de a gente começar a discorrer sobre o assunto A gente tem aqui esse site viciados.net Melhor que o PS5 Pro Microsoft lança novo console Xbox Series E é claro, é óbvio, é lógico Como diria o nosso grande Enes Eu não vou ler esta porra aqui Porque não tem nada que eu odeie mais Na internet do que clickbait, cara Conteúdo de vagabundo É óbvio que isso aqui induz a pessoa A achar que a Microsoft está lançando um concorrente para o PS5 Pro E não é isso É o console de otário da Microsoft, né? A versão de otário Mas não é um concorrente em si do PS5 Pro Então não alimente, cara Porra, esses caras ficam fazendo essas merdas aí Porque, porra, o que mais tem aí na internet É conteúdo merda Clickbait E que faz até, de certa forma O YouTube esconder aquelas pessoas Que estão fazendo um trabalho sério Aqui na plataforma Bom, então a gente vai ler aqui a matéria do game vício Ok Vamos lá Novo modelo de Xbox Series X Com 2TB Está disponível por R$ 599 Bom, em junho deste ano A Microsoft anunciou oficialmente Que estava trabalhando com novos modelos de Series S e Series X Incluindo uma nova versão na cor branca do Series X Sem leitor de disco Hoje, dia 15 de outubro de 2024 A Microsoft tem o grande prazer de anunciar Estes novos modelos de consoles Já estão disponíveis em certas regiões do mundo Mas, infelizmente, o Brasil Ainda não recebeu O seu console de otário Há um total de 3 novos modelos O Series X com 2TB Galaxy Black Pro Edition Não, Pro não Não pode botar Pro não É Galaxy Black Special Edition Por R$ 600 O Xbox Series X Com 1TB Sem leitor Por R$ 449 E o Xbox Series S Robot White O console de R$ 349 Youtubers e criadores de conteúdo Já receberam o temido console Quem recebeu? Eu não sei Aqui no Brasil Eu não sei Talvez o BR tenha recebido Algum Desses consoles Ainda mais feio Do que o normal E ainda vende uma base separada E ó Não pensa que as pessoas não compraram a base Não Porque nego comprou a base No meu link Aquela porra daquela base Estava custando R$ 600 E nego comprou Pra botar o console em pé O desrespeitoso Pro em pé Pra quando alguém entrar na tua casa A gente tá lá imponente Desrespeitando todo mundo Do ambiente Bom pessoal Eu fico triste de certa forma Em ver o que a Microsoft conseguiu Transformar o Xbox Hoje o Xbox Cara Ele É basicamente Um console Pra aquele cara Consolista Cabeça fechada Mente fechada Que sei lá Ficou preso Aí no passado E Além de reclamar da mídia física O cara Ele não está disposto A jogar num PC Mesmo o PC Sendo Absolutamente A mesma merda Que um Xbox Só que Melhor É a mesma plataforma Do Xbox Só que Melhor E além disso Você pode rodar os jogos Da Nintendo De graça E também os da Sony De graça Também Se você quiser Já que Que os caras do Xbox Gostam de tudo de graça Né? Game Pass Um real Ali na caixa do Sucrilho Os caras fazem um monte De tramóia Pra poder Jogar os jogos de graça No Xbox Então Você tendo um PC Você pode jogar Além dos jogos Incríveis lá Do Game Pass Em primeira pessoa Você vai poder jogar Também os jogos da Sony Em terceira pessoa Incríveis Remasters E também Os jogos da Nintendo Então Eu pergunto pra vocês Cara Pra que que serve Um Xbox Hoje em dia? A não ser Aquele cara Que tá lá Ah não Não gosto de jogar em PC Não PC é muito difícil PC tu liga Tem que botar senha No início PC é Sistema operacional É drive O caralho Então Tipo assim É o cara que O cara Definitivamente Ele não gosta de PC Hoje em dia Se você pega um PCzinho Ele monta É Tudo bem Ele não vai ser Bonito Igual ao Xbox Provavelmente Aliás Dá Porque eu montei um PC Aqui pro Sub Ontem O Sub tinha mandado Uma mensagem na live E ele Mandou uma mensagem Por e-mail Pra mim Pedindo um PC De mais ou menos Cinco mil reais E eu montei um PC De cinco mil e quinhentos reais Melhor que o Xbox Series X Hoje em dia Passados quatro anos Do lançamento Do console Não é muito difícil Você fazer isso Inclusive O Series S Ele perde Completamente o sentido Porque Você montando um computador Bem simples Hoje em dia Passados quatro anos Do lançamento Do console Você faz Um PC Muito melhor Do que um Xbox Series S Talvez ali O Xbox Series S Eu nem sei o preço Dele né Talvez ali uns Dois mil e quinhentos Não sei Acho que tem gente Vendendo até por mil e oitocentos É Realmente é um preço Muito baixo Realmente é um preço Muito baixo Mas se você quer Um pouquinho de qualidade Gastando um pouco mais Você consegue montar Um Um Uma plataforma Bem melhor Do que um Series S O Series X Comum Ele está ali Basicamente o preço Do Do Playstation 5 Comum Do base O que Ainda é Um custo benefício Beleza Ainda tem um certo Custo benefício Porém Com as limitações Que um PC Não traria Para você Porra Difícil você conseguir Montar um PC Bacana Com sei lá Três mil e quinhentos reais Vamos arredondar É difícil Mas Se você estiver disposto A pagar Um pouquinho mais Você vai ter aí Os remasters da Sony E os jogos da Nintendo Então Fica muito difícil Para mim Entender O significado Do Xbox Com toda a sinceridade Do mundo A Microsoft Ela tinha uma plataforma Que Um console Na verdade Que competia diretamente Com a Sony Ah mas a Sony Sempre foi Sempre na dor de braçada Acho que nem foi assim Tanto assim Na época lá Do 360 E do Play 3 A Microsoft Realmente ela concorria Ali de igual para igual Com a Sony Mas depois A Microsoft começou A ficar doida Kinect Uma porra de coisa Que aumentava O preço do console De uma forma Bizarra E aí a Sony Passou A dominar O mercado O que fez Com que a Microsoft Mudasse de estratégia E hoje em dia O console Dela Cara Na minha opinião Não faz Muito sentido Se você está No Brasil Talvez você até Consiga Argumentar Por conta dos preços Das peças de PC Aqui no Brasil Mas se você está Lá fora Ainda mais Contando com o mercado De usado E tal Hoje em dia As peças De computador Não são mais Igual eram Há 10 anos Atrás Que queimava Parava de funcionar Tela azul Porra Hoje em dia Tu compra a memória A não ser que seja Catarina Que comprou 10 kits De memória No Aliexpress Veio tudo com defeito Eu acho muito difícil Mas eles disseram Que comprou 10 kits Veio tudo com defeito Aqui eu já comprei Vários kits Do Aliexpress Inclusive a gente tem No grupo Diariamente DDR4 DDR5 Processador Ryzen De Ryzen AM5 Já 7700 Por mil reais Tem tudo lá No nosso grupo O link vai estar Aí na descrição Então Se você for Colocar o mercado De usados Lá dos Estados Unidos Cara Por que diabos Uma pessoa Vai ter um Xbox Cara É muito difícil Eu queria realmente Que a Microsoft Continuasse priorizando Também o seu console Não só A O ecossistema Em geral O Xbox Hoje em dia Tu joga em qualquer lugar Tu pega um celular Ali e joga Tu pega um Um notebook Conecta lá online E joga Tu pega a televisão Ali e joga Então por que Cargas d'água Os caras lançam Uma porra De um console Custando 100 dólares A menos Do que o Playstation 5 Pro Ali é 700 dólares Ou 799 Acho que é 799 Então 200 dólares A menos É Ok É uma diferença Considerável Mas a única coisa Que ele tem Aqui de diferente Cara As pessoas estão falando Que ele tem Uma Uma redução Ali no processo De litografia Do processador Que não muda Absolutamente nada Em questão de desempenho E não muda Absolutamente nada Em questão de consumo Ah Botão Mas consome Mas consome Porra nenhuma Cara Tudo mesmo É uma merda No final Do mês Ali não dá 20 reais 15 reais De diferença Então Isso aí É besteira E Se eles Melhorassem O processo De 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 Fabricação E Sei lá Aumentassem O clock Da CPU Que é Baixíssimo Não Não fizeram Isso daí E aí eles Lançam Um console Com 2TB De Armazenamento Quer dizer É uma empresa Que hoje em dia É totalmente Focada Nas paradas De nuvem E tal Pra que Que você Quer Armazenar Ali 200 milhões De jogos Se cara Principalmente Nos Estados Unidos E outros lugares Do mundo Você tem Hoje em dia A internet Que baixa O jogo Assim Aqui O jogo Baixa Rapidinho Sei lá Meia hora Tu baixa o jogo Mesmo Que seja O maior Jogo Que tem Sei lá 100GB É muito rápido Que hoje em dia Você baixa o jogo Então eu não vejo Tanta necessidade De você Lançar um console De 2TB Inclusive Essa foi uma crítica Que eu fiz Ao Playstation 5 Pro Que ele não Precisava Ter Essa versão De 2TB Ele podia ter Uma versão Sei lá 100 dólares Mais barato Ou Sei lá Até um pouco mais Porque o SSD dele É um pouco melhor Do que o do Xbox Mais barato Ou então que a Sony Lançasse Duas versões Da porra do console Uma com 2TB Pra quem é maluco E otário E outra Com 1TB O cara que não é tão otário assim É otário Mas não é tão otário assim Porque qualquer coisa O cara paga um jogo E baixa ali outro Né Hoje em dia Os consoles Tem sistema De De Compactação De arquivo Então Porra cara É um custo Completamente Desnecessário E no caso Aqui do Xbox Cara Cara Que diabos De versão Do Xbox É essa Custando 599 Com hardware Igual Um Playstation 5 Bar Um pouco melhor Mas é um hardware Ultrapassado Um hardware De 4 anos atrás A Baltanon É um console Novo É uma versão Especial É uma edição Trouxa Edition Né Esse aqui Realmente é Trouxa Edition Porque a única coisa Que você está pagando Aqui É por 2TB De armazenamento Que Sinceramente Não faz A menor diferença Hoje em dia Todos os PCs Que eu Pego e monto Pra galera Que ela fala Ah, bota aqui Que eu quero jogar É 1TB Cara Se você quiser mais Beleza Pega ali 2TB Mas você consegue achar SSD de 2TB Na época Da farra Do AliExpress A gente comprou Aqui a SSD De 2TB PCI Express Quarta geração É 7000MW Por segundo Por 300 reais Né 400 reais Aí eu comprei Uma porrada Tem uma Todos os meus Aqui hoje em dia São de 2TB Então Porra A Microsoft Ela Não está muito aí Para os usuários Do Xbox O que me parece É que a Microsoft Hoje em dia Ela tem uma versão De console Para quem Sei lá Não quer jogar No PC De jeito nenhum De jeito nenhum O que na minha opinião Não faz o menor sentido Hoje em dia O PC É a melhor Plataforma De jogos Voltou a ser A melhor Plataforma De jogos E o único Problema Do PC Hoje em dia É que tem Os exclusivos Incrivelmente Temporários Da Sony Né Que você tem Que pagar Pelo PlayStation 5 Para não sofrer Spoiler do Tiff Mas a tua Antecipação Assim nem é Tão antecipada Porque o BR Sempre vai receber Os jogos Antes de você Então E aí Né O PlayStation 5 Caro pra caralho O Pro Caro pra cacete O Base Rodando jogos mal O Xbox Rodando jogos mal O Base Mesmo preço Do PlayStation 5 E esse daqui Trouxa Edition É Você pode jogar Essa porra aqui Em qualquer Absolutamente Em qualquer lugar Ah Baltamar Não é igual Cara O serviço De Cloud Da Microsoft É absurdo É absurdo Já testei Aqui Funciona Ah Talvez ali Um Forza Que é Exige uma resposta Mais rápida E tal Não fica tão legal Eu testei Na época do lançamento Realmente Forza Era ruim Mas tinha jogos Que era perfeito O Waller Era perfeito Aquele jogo Que eu falei Lá do Hell De Hellibud Perfeito Você simplesmente Paga o Game Pass Ali Bota um controle E ok E o Xbox Em si Ele vai sendo Jogado de lado Cara Os caras ainda Tem coragem De lançar Uma versão nova Custando 599 dólares Cara Olha Se as pessoas Reclamam Da nova geração Da Sony Que trouxe Poucos jogos Blá 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 É Porra A nova geração Da Microsoft Cara É um desastre Total Total O que a Microsoft Tá fazendo É Disponibilizar Jogo pra caralho Você tem Realmente tem Uma porrada De jogos A terra De jogos Ali Imensa Só que a maioria Dos jogos Todo mundo Já jogou E tudo bem Tá tendo jogos Novos São pouquíssimos Cara O jogos Que a galera Esperou Aí pra caramba Como Hellblade 2 Cara É uma vergonha Completa Aquilo ali Completa Aí vem o aval Tipo os caras Ficam escondendo A gameplay Ali Em terceira pessoa É um Enxurrado De jogo Em primeira pessoa Aí vem lá O O Indiana Jones Em primeira pessoa Todo mundo Pensou que ia ser O cara com Uncharted Não É em primeira pessoa Aí tem também O Stalker Que tá Atrasando Os caras Tavam em guerra A volta Tudo bem Eu entendo Eu entendo Mas porra A Microsoft Tem dinheiro Pra tirar todo mundo De lá Vem todo mundo Pra cá Pros Estados Unidos Cara Pra trabalhar aqui Porque tem que Lançar essa porra Então passa o desenvolvimento Pra cá Já que vocês estão Lutando aí na guerra Tinha gente Da Da Empresa lá Lutando na guerra Na época Lá quando estourou a guerra Então A situação da Microsoft É É ainda mais bizarra Do que Do que a da Sony Pelo menos a Sony Ela tá te dando Uma opção A galera tem Reclamado demais Olha cara Uma coisa Tão chata Uma babaquice Tão grande A baltada Defendendo O Playstation 5 Pro Por causa Da comissão dele Cara Já comprei o meu Eu vou jogar Aqui o Final Fantasy A última versão Do Final Fantasy Com gráfico bonito Cara E não com um borrão Na tela Era o que eu queria Voltar mais O Playstation 5 Ele consegue fazer isso É consegue Mas não faz E aí Ah o jogo Sai pra PC Não sai pra PC Porque todos os jogos Que tão saindo Pro PC E pro PS5 Junto Eu tô pegando no PC O PS5 Tá um tempinho Aqui sem Sem ligar Esses dias aí Acho que ontem 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 Eu tenho uma promoção Na PSN PS Now PS Plus PSP PS Pocket PS Portal Aquela porra Daquela loja Lá da Sony Que é cheio De produtos Pra otário Lá pagar o triplo Do preço Saiu o Devil E Me Lá em promoção 75 reais É difícil Eu comprar alguma coisa Lá E quando eu fui ver Aqui no PC Um jogo Que eu ainda Não joguei Tava 200 reais Sei lá 175 reais E são aqueles jogos Pequenininhos De sei lá 8 horas Ali tu zera Eu acho maneiríssimo Mas São muito caros Quando eles saem E teve essa promoção Então eu vou ligar O Playstation 5 Aqui Não sei nem se antes De sair o Pro Acredito que eu vou ligar Só quando sair o Pro O Silent Hill Se tivesse saído O Playstation 5 Pro Eu queria ter jogado No Pro Porque aí eu ia poder Analisar o jogo Mas Agora eu já zerei o jogo Pô Vou pagar caro pra caralho Na versão do Playstation 5 Pro Só pra testar Ali Pô Ó Sou influenciador digital Uma porra Nem tanto Né Não vou ficar jogando fora Dinheiro fora Igual com essas porra Da Sony Não Cara Tinha que ser assim Comprou o jogo Comprei aqui o Silent Hill Posso jogar onde Onde eu quiser Silent Hill Não estão fazendo tudo assim Agora Comprou o Silent Hill Silent Hill é teu Posso jogar no Playstation Eu posso jogar Não sei o que é lá Posso jogar em todos os lugares Basta eu botar lá O meu código Do game E ativar em todas as plataformas Porque você tem que comprar Pelo menos na Microsoft Você compra o jogo Você não compra Lá no Game Pass Você joga no Xbox Você joga onde você quiser No PC Da Sony não Cara Eu tenho uma porrada De jogo da Sony Que sai pra PC Depois que eu tenho que fazer Comprar a versão também Do jogo No PC Ah Malta Por que você não pirateia Seria justo Até Seria justo Mas Cara Eu prefiro evitar a fadiga Já caí em tanto golpe Que só falta Piratear Por perder o canal De novo Então galera Olha É muita palhaçada Que o Nego Tá fazendo Em relação ao Playstation 5 Pro É uma atualização Desrespeitosa E desnecessária Aí você vê Ah não tem jogo Não tem jogo Quando lança Placa de vídeo nova Vai sair aí RTX 5090 5080 5060 Qual os jogos? Os mesmos jogos Ah mas o Playstation 5 Pro Não vai ser 4K Vai Daqui pra trás Muito provavelmente A grande maioria dos jogos Vão rodar 4K Seja com upscale De 1440p Pra 4K Daqui pra trás Daqui pra frente É outra história A gente não sabe Como é que a parada Vai evoluir E é óbvio Que pode vir um jogo Daqui a pouco Que vai rodar Esse aqui É 4K30 É 1440p60 Ah e o base? É borrão Borrão 45fps Vai fazer O que? Adianta você ficar chorando Com raiva De quem tá comprando Achando que tem que Boicotar o console Eu acho foda Também Acho que a Sony Deveria ter feito O que foi prometido Ou pelo menos Deveria pegar Os desenvolvedores E falar Filhote Tu não vai lançar Esta porra No meu console Desse jeito não Porque tu vai me queimar Só que hoje em dia A Unreal tá aí Pra todo mundo Os caras faz O que quiser Naquela porra E solta o jogo Só paga se o jogo Fizer sucesso Então a gente vê Uma cacetada De jogo ruim Funcionando mal Que acaba Prejudicando A imagem do console A Sony Mesmo não lança jogo Cadê os jogos Incríveis lá Otimizados Que a Sony fazia Tirava leite de pedra Ali do Playstation 4 Do Playstation 3 O The Last of Us No Playstation 3 Era absurdo Né O O Uncharted Ali 1, 2 e 3 O GTA Cara O Playstation 3 Ele tinha 256 Megas De RAM 256 Tem ideia Tem noção 256 Megas De memória Principal Hoje em dia A gente tem 32 GB No PC Né 16 GB No base No mínimo Né E nos consoles A gente tem 16 GB Como é que eu rodo o jogo? Uma merda Ah Baltar Mas e o Aí fizeram o SSD Prometeram um monte de coisa Fizeram o que Com aquela porra? Nenhum jogo usa Cara Só serve pra você Fazer o load Mais rápido Então Você tem ali A opção de Ah Não quero mais jogar A empresa está me enganando Beleza Não joga mais É o teu hobby É a parada que você Você gosta É a parada que você Cresceu fazendo Pô Baltar Olha eu tenho condições De comprar o Playstation 5 Pro Graças a Deus Eu tenho condições E Eu quero jogar na melhor qualidade Compra cara A empresa está oferecendo Uma oportunidade De você fazer isso Se você quiser comprar Você compra A NVIDIA e a AMD Lança lá 7900 XTX Porra É assim Nível de De trouxura Olha aqui O trouxa máximo XTX Trouxa médio 7800 Mini trouxa 7700 É assim cara Os caras dão várias opções Pra você Jogar de acordo Com A sua exigência Seu nível de exigência Seu nível Seu poder Aquisitivo E os consoles Estão indo No mesmo caminho Porque você tem que esperar 8 Focke em anos Pra poder atualizar O hardware Cara Lembra da lei de muro A lei de muro Já não faz muito sentido Mais Mas a cada 2 anos Né Os transistros Do O O desempenho Né Da De computação Em geral Dobrava Então imagina você ficar 8 anos atrasado 8 anos Imagina A tecnologia Sendo lançada A Unreal 5 Melhorando Aí vem Unreal 5.5 Unreal 6 E os caras ali Com um monte de coisa Na mão Pra trazer inovação Não pode lançar Por quê? Porque o console Tá defasado Ah Sei lá 2026 Sei lá Sai Unreal 6 Sai sei lá Uma Uma Lançam aí Uma nova Novo motor gráfico Sei lá A Sony Tá desenvolvendo Um novo motor gráfico Vai botar pra funcionar Ali Vai Na metade da potência Porque o console Não aguenta Então caralho Qual o problema De atualizar Porra O teu console Ele não vai Não vai parar De 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 funcionar Não vai perder A funcionar Não vai virar Lixo eletrônico Embora Tudo isso aqui Seja lixo eletrônico Você vê lá O que acontece Lá com o Xeon Processador de 10 mil dólares Lançado há 4 anos Custando 200 reais No Aliexpress Ah Botar 10 mil 10 mil reais Não 10 mil dólares Cara 10 mil dólares Processador de 96 threads Lá Vendido no Aliexpress Por 200 300 500 reais Então É tudo lixo eletrônico Cara O que não transforma Um console Em lixo eletrônico Rápido É exatamente O suporte Que a empresa Promete dar É Por alguns anos Né O que que é um Playstation 3 Hoje em dia Lixo eletrônico Não serve pra porra nenhuma E o 4 Tá quase lá O 2 Lixo O 1 Lixo também Serve pra maníaco E ficar Botando aquela porra lá atrás Pra falar que é colecionador E ficar Juntando poeira ali Ácaro Então cara Eu não vejo problema Nenhum No Playstation 5 Pro É um console Que vai trazer uma qualidade Melhor Já que as empresas Não fazem Né Pelo menos a Sony Tá dando a possibilidade De você Jogar Uma versão melhorada A Microsoft Fez basicamente isso Né O Xbox Series X Ele é uma O Series S Ele era uma versão de entrada O Series X Era uma versão premium Do console da Microsoft O pessoal reclamou Reclamou Foda-se A Microsoft lançou Mesmo assim A Sony Poderia ter Feito isso Na época Do lançamento Poderia Mas se fosse lançado Um console Naquela época Que fosse Que tivesse o poder Do Pro Hoje em dia Você não tinha tecnologia De IA Integrada Nos chips Da AMD Né Como é que Como é que ele estaria Hoje Quatro anos depois Ah seria uma parada Com força bruta Tremenda Talvez Mas que Estava custando Custava Custaria Talvez Né Muito caro Na época do lançamento E hoje Né Beirando aí O lançamento Da RDNA 4 Por exemplo Ele estaria o que Defasado Também Então A estratégia é interessante Quem sou eu Pra dizer se é inteligente Ou não Tanto da Microsoft Tá fazendo essas merda E racha de ganhar dinheiro Né Eu tenho o Playstation 5 Pro Tenho o Playstation 5 Comum Não tenho o Microsoft Aqui Tudo bem Que eu assino lá O Game Pass Acho que a Microsoft Só faz merda Acho o Xbox Series X Aqui de 2 telas Innecessário E desrespeitoso Mas eu tenho ação da Microsoft Da Sony não Né Então cara É Para com esse pensamento De pobretude Mindset da pobreza Do brasileiro De ficar chorando Porque as coisas Estão evoluindo E você não tem dinheiro Para comprar Porque você achou É Comprei o meu Playstation 5 Agora A Sony lançou o Pro É foda cara Eu sei que é foda Eu também fico puto Eu fiquei puto Quando eu comprei o Playstation 5 A Sony começou a lançar O jogo no PC Né Me senti Trouxa E ainda Fiz muita gente Do Que tinha o PC Que o meu canal A maioria da galera A galera PC Falei galera Os jogos da Sony São pica filho Não tem nada No mercado Igual Os jogos da Sony Qual? Uncharted The Last of Us Tudo aquilo que eu joguei Na época lá Eu fiquei doido Para comprar o Playstation 5 Tanto que quando o meu Playstation 5 Queimou o 4 Eu ia comprar o Pro Eu falei assim Pô vou comprar o Pro Mas será que vale a pena Espero o 5 Eu acabei esperando o 5 Que saiu pouco tempo ali Depois Mas eu já queria o Pro Por que? Porque o Playstation 5 4 Era uma batata cara Com 8 anos defasado Era 8 anos defasado 4 anos É muito tempo cara Pega aí uma 6600 XT Ela roda os jogos? Roda Mas ali Muitos jogos Veio o Silent Hill Teve que rodar ali Com Com 1080p Mesmo com o Frame Generator Se você botasse ali 1440p Ficava estranho Poderia ter sido feito melhor Pela Blue Bertin Ali A otimização Poderia Mas não fez cara O Frame Generator Que tem no jogo Ele é Ele é Via edição de arquivo ali No PC Não tem no console Quando você ativa Na placa da NVIDIA Fica dando problema de textura Então caralho Os caras Não estão fazendo Para com esta porra Que porra Ficou puto Se sentiu lesado Sei lá cara Não compra mais Não compra a versão nova Já aconteceu várias vezes Por exemplo Quando meu pai comprou um carro Uma vez O Clio Porra no ano seguinte Lançou um modelo novo Com o Facelift Eu fiquei puto Falei porra Comprou um carro agora Lançou um Uma vez é o que? Teve gente falando aí Ah mas Não faz sentido nenhum Lançar o iPhone 15 Um ano depois Lançou o 16 Aí o Playstation 5 5 Pro Lógico que faz sentido Cara Já viu quanto dinheiro Essas empresas ganham Faz sentido Cara O que não faz sentido É você ficar chorando Tentando boicotar Sozinho Ah porque Tem uma porrada de gente Falando essa porra Ah não Porque a média Do salário Do brasileiro Cara O que que a Sony A Microsoft Tem a ver com essa porra Cara Aliás Eles estão até pensando Um pouquinho No público A Microsoft Pensou muito mais Pra você jogar Hoje em dia A plataforma Microsoft Basta você ter um celular Que todo mundo tem Inclusive o pobre Que você fala aí Que ganha o salário Tem o melhor que o teu O celular do pobre É melhor que o teu Cara Não tenha dúvida Não tenha dúvida E você aí Tá chorando pelo cara Entendeu Então Caralho Evoluiu Porra Não tem dinheiro Pra comprar agora É maneiro Porra É maneiro Gostei Vou ver O que que eu posso fazer Cara Vou trabalhar Um pouquinho mais Vou juntar Um pouquinho mais Ao invés De eu comprar Um Xbox De 600 dólares Eu comprei 600 dólares De ação Da Microsoft Quando foi o vídeo Que eu falei Aqui da NVIDIA Quando foi o vídeo Que eu falei Da Microsoft Cara Olha Vamos ver Que a Microsoft Cresceu aqui Vamos lá Microsoft Stock 2019 Eu comprei As ações Da Microsoft Também 315% Tá bom Pra você Tá bom Vamos lá AMD Que eu também Comprei na época AMD Stock 300% NVIDIA 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 Quase 4.000% Caralho Pelo menos Aqui É o único canal Que você Você é trouxa De comprar um videogame Você sente trouxa Pô beleza Mas Cara Você pode ganhar Uma Uma Ferpelinha Aí Entendendo Do mercado Entendendo Do videogame Sabendo Quem são Esses caras Aí Vocês ficam Gravando Nome Não sei o que De Phil Spencer Phil Não sei o que Lá Phil Chaves Caralho E não tem Uma porra De um real Ali na porra Da empresa Uma porrada De maluco Aí maníaco Brigando Por causa De Xbox De Playstation Não ganha Um real Com essa porra Cara Pelo menos Aqui Eu incentivo Você a ganhar E se tivesse Ido na minha Não tava dando Indicação Pô nenhuma Teria ganhado Né Então cara Olha A única coisa Que não faz sentido É você ficar chorando E E E caindo Em Em Baboseira De 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 youtuber Cara Caralho É muito mais fácil Pra mim Saber que todo mundo No Brasil É pobretude É legião Da pobretude É cara Você vê os canais De hardware Aí De Todos os canais De hardware Do Brasil Foram engolidos Pelos Os canais De PC Pobretude Foram engolidos Cara É o público Então pra mim É muito mais fácil Que falar Caraca Porra Que empresa Filha da puta Né Console desnecessário Desrespeitoso Porra cara Olha isso aí Olha isso aí É um absurdo Mas porra cara O Final Fantasy Você tá tão melhor Nessa porra Vou comprar Essa porra Vou comprar Se foda Esses caras aí Não galera É caro pra caralho Aí pro Pro que o brasileiro Ganha Caralho Mas porra Graças a Deus Eu tenho condições Cara De comprar De comprar E gostaria muito Que vocês tivessem Também Tudo que eu tento Fazer aqui É abrir A cabeça Das pessoas Pra que você Não fique ali Dando murro Em ponta de faca Em problemas Que você Não vai resolver Não vai resolver Você ficar lendo Matéria O dia inteiro Sobre o PC 5 Pro Não vai te dar dinheiro Pra comprar um PC 5 Pro Você ficar vendo lá O Cross O O Mago Fazendo Dez horas De flow games Pra falar Não vai te dar dinheiro Pra comprar um PC 5 Pro A única coisa Que vai dar dinheiro Pra você comprar um PC 5 Pro É você parar De se preocupar Com coisas Que você Não pode resolver E trabalhar Investir em você Só isso Só isso Se você Quer ficar aí É Vendo Opinião De gente Que vai ficar Validando Teu argumento Ok Aqui Cara Eu já saí Dessa porra Já saí Dessa porra Eu gosto De jogar Videogame Cara Caralho O pessoal fala assim Baltar porque você Não faz um canal De não sei o que De não sei o que Cara Eu gosto mais De videogame Do que de futebol Eu poderia ter um canal De futebol Que estaria com Milhões de pessoas Já Não duvide Eu poderia ter um canal De ficar falando besteira Igual o Nando Moura Ia tá muito maior Que esse aqui Eu gosto de videogame Cara Eu gosto de videogame Eu paro aqui Eu quero jogar videogame Eu faço esta porra Todos os dias Mesmo perdendo dinheiro Faço Perdendo tempo Graças a Deus É o meu trabalho Ali O que Tudo bem Não perco dinheiro Me dá menos dinheiro Muito menos Mas é o que Eu gosto de fazer É o que Eu gosto de fazer E eu gosto de fazer Com qualidade Ah Baltar Por que tu liga Tanto assim Por qualidade Cara Na minha época Eu sofri Pra caralho Com um PC velho Cara Porque eu não tinha dinheiro Meu pai não tinha dinheiro E tudo que eu queria Era um dia ter dinheiro Pra poder Fazer as coisas Ele jogar melhor Rodar melhor Eu sempre quis ter o melhor Qual é o problema De você querer ter o melhor Né Qual o problema De você querer ter A melhor roupa Ter o melhor celular Todo mundo quer ter Cara Só que infelizmente Não tem como Né Eu não tenho O melhor celular Eu não tenho Nem o melhor O melhor computador Eu posso ter Porque as pessoas Me mandam aqui Mas sempre que me mandam Uma porra De um computador Mandaram A 7900 XTX Aqui A placa top Da AMD Eu falei Galera A placa é foda Mas você poderia Comprar aí Uma 7900 XT Que é 2 mil reais Mais barato Ó Tem a NVIDIA 4080 Super Que custa 8 mil reais A 7900 XTX Custa 6 Vale a pena Você pagar 2 mil reais A mais na NVIDIA Compra 2 mil reais De a sua NVIDIA Né E compra A placa da AMD Me parece Uma estratégia Mais inteligente Né E tem muita gente Que fala assim Eu vi gente Falando aí O Katarin lá Tava lá Me metendo pau Lá no Discord Ah Baltar Pra eu Baltar É memória Corsair Filho Que a Corsair Manda Corsair Dominator Platinum Caralho 7800 7800 MHz Pra gente Memória Do Ali Cara Você pode comprar Corsair Dominator Também Você vai pagar 1500 reais Naquela porra Faz o que? A mesma coisa Que a memória Do Ali Exatamente A mesma coisa Deve sair Do mesmo chinês Deve ser o chinês Que trabalha Lá na Asgard Que trabalha Com Trabalha 24 horas Sai da Asgard Vai pra Corsair Faz a mesma memória Né É a mesma coisa Assim Ah Pro Pro Cross Pra S5 Pro Pra gente Pra S5 Base Cara Você pode comprar O Pro também Ah Mas eu não tenho dinheiro O Cross tem E ele quer o melhor Óbvio Quem não quer o melhor? Então Para De babaquice Ah Baltar O Baltar Tá defendendo dele Aqui Cara Eu vendo a porra toda Cara Você não vai encontrar Conteúdo mais transparente Do que aqui Ó Pro S5 Pro Desnecessário É Mas eu quero Eu quero Porque o Final Fantasy Tá feio pra caralho Cara Eu gosto pra caralho Do Final Fantasy VII Graças a Deus Eu tenho Condições de comprar Hoje em dia Graças a Deus E graças a galera Aqui do canal Eu tenho condições De comprar Ah Baltar Mas o que tu acha melhor Um poderoso Pro Eu nem indico mais Né Um desrespeitoso Pro Ou um PC Cara É com você Ah o Xbox ou o Playstation Com você Cara Não sacanagem Eu prefiro o Playstation Mas o Xbox vai te dar Muito mais possibilidade De jogo Gastando menos Né Mas aí você pode ter o Playstation E jogar o Xbox no cloud Cara O que não falta São opções O que não falta São opções Você podia tá Perdendo tempo Jogando Ao invés de tá Discutindo aí Brigando Falando que os outros Querem ganhar dinheiro Ah Baltar quer ganhar dinheiro Em cima dos otários Que tão comprando o Playstation 5 Pro Caralho Eu ganho dinheiro aqui Em cima das pessoas Que compram No meu link Sabe pra quê? Pra ajudar Só isso O que que o cara ganha Absolutamente nada E eu sempre falo aqui Galera Pode comprar no link do canal Ah que que eu ganho Rola? É rola cara Né Poderia tentar montar um esquema Maluco aí De cashback Mas eu ia terminar preso Lá na Polícia Federal Isso que ia acontecer comigo Então A galera compra Pra ajudar Só por isso Se você não quiser comprar No link do canal Não precisa comprar cara Não precisa comprar Agora É extremamente estúpido Você chegar aqui pra mim E falar que Ah Baltar tá defendendo Pro por causa da comissão Caralho Compre um PC então Ou não compre porra nenhuma Cara Né Mas não fica aí Falando merda Na porra Ah Baltar tem que fazer Essas porra Porque ele tá devendo a XP Porra cara Quase que eu caí Num outro golpe Quase Esse foi ainda pior Vou contar pra vocês É uma pica filho Galera é isso aí Cara A Microsoft lança seu console De trouxa Sua versão de trouxa E Todas as empresas Fazem a gente de trouxa O que a Microsoft Não vai fazer também Né Sabendo que tá cheio De trouxa No mundo Grande abraço Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma